Fala pessoal, como o canal tá meio parado esses dias, eu fiz uma postagem aqui no YouTube justificando o meu sumiço Resumindo, foi dor de garganta, foi vida adulta, foi trabalho, foi uma série de coisas que fez aí eu dar uma pausa no canal, galera Eu resolvi trazer pra vocês um pouco de como que é a rotina do canal, como que eu faço pra editar os vídeos Pra vocês entenderem um pouco da complexidade que tem aqui por trás Que não é só sentar, escrever, editar e mandar pro YouTube Não galera, é mais complexo do que isso Aí por isso que esse é o seu vídeo diferente aqui no canal, mostrando um pouco da rotina Tem uma galera que queria saber como é que eu faço os vídeos aqui do canal Então eu acho que vai ser bem interessante mostrar pra vocês E eu quero mostrar pra vocês como é divertido fazer isso, galera Às vezes eu vou fazer um videozinho de um personagem, eu acabo aprendendo várias coisas Acabo descobrindo músicas novas, coisas novas por fora É muito legal mesmo, galera Por isso, galera, que mesmo com o tempo corrido, eu gosto de trazer conteúdo aqui pra vocês Eu me divirto fazendo as coisas pro canal, é muito legal, muito divertido Eu quero compartilhar um pouco dessa rotina com vocês Então chega de enrolação e bora saber aí como que é a rotina de um roteiro de vídeo pro canal Então galera, essa é a área de trabalho do meu computador Pode ver que tá bem limpinho, ó, poucos aplicativos aqui Mas aqui embaixo, ó, tem muita coisa aberta já que eu tô trabalhando Então galera, a primeira coisa que eu tenho é um bloco de notas aqui Com os futuros vídeos do canal Eu coloco tudo aqui, ó Claro que eu não vou mostrar, né, ele inteiro pra não dar spoiler Mas posso mostrar os vídeos de fevereiro Eu tô planejando pra esse mês, não é sinal que eu vou conseguir, né Trazer dois vlogs e um vídeo sobre a Pipe e o Zecão juntos Infelizmente, como eu passei mal esse mês, não vai sair vídeo Esse vídeo provavelmente vai sair só em março Então eu vou ter que reprogramar todo o meu planejamento ali no bloco de notas Não por isso que eu não vou mostrar o bloco de notas inteiro Porque ali é um planejamento mais ou menos pra eu ter um norte nos próximos vídeos do canal, beleza? Então tá definido O próximo vídeo que eu tô editando agora é o da Pipe E é o que eu quero mostrar pra vocês Primeira coisa que eu faço quando eu vou começar um vídeo É pesquisar o nome do personagem na internet Sim, galera, eu uso o Google pra isso Aí eu jogo aqui, ó, Pipa, prima da Mônica Tem várias imagens dela, né, bem legal Tem aqui algumas informações E geralmente eu uso esses wicks aqui pra começar, galera Esses wicks eu uso como base pra começar o vídeo Mas eu não uso como fonte Ou seja, tem muita informação que infelizmente tá errada aqui E eu vou corrigindo ao longo do roteiro que eu vou fazendo, né Eu só uso como base pra ver algumas... Tem várias curiosidades que aqui aparecem que eu não sabia E às vezes eles colocam fontes aqui embaixo, ó Que me ajudam também pros vídeos do canal Pra saber em qual o gibi encontrar a informação Então esses wicks são maravilhosos Obrigado aos fãs que criaram isso daí Pois facilita muito o trabalho, galera Mas claro, tem informações erradas também Então por isso eu vou sempre pesquisar no gibi Pesquisar nas fontes oficiais da MSP e tudo mais Aí a segunda etapa é roteirizar mesmo, galera Vou mostrar um pouco do roteiro da Pipa aqui Como que tá ficando Então eu tenho esse arquivo aqui só de personagem Vou até mostrar um pouquinho pra vocês aqui, ó Tudo separado aqui, ó Turma da Mata, Turma do Papacapim, Turma da Tina Tá vendo? Tá tudo aqui, galera Mônica, os pais da turma que eu quero fazer no futuro Tá tudo, tudo, tudo aqui, galera E hoje como o foco é Turma da Tina Eu vou fazer aqui sobre a Pipa Que é o que eu tô começando, ó Pipa, tá até destacado aqui Aí aqui eu começo a escrever o roteiro do meu jeito, tá vendo? Eu vou roteirizando, roteirizando E aí quando eu começo o roteiro, galera Eu já vou pesquisando ao lado Por exemplo, as características da Pipa Eu olhei lá na Wiki Uso como base e escrevo aqui da minha forma Do meu jeito, tá bom? Outra fonte que eu tenho É uma planilha de Excel Uma planilha de gibis Nessa planilha, galera Ela tá separada aqui por gibis Da Mônica, do Cebolinha, do Cascão Chico Bento e Magali Que são os principais, né? E aqui, toda vez que eu leio o gibis da Turma da Mônica Eu alimento essa planilha Eu coloco aqui, por exemplo, ó Essa historinha foi adaptada da terceira edição do Bidu Tá vendo? Essa historinha da Turma da Mata Aqui, ó Tem a estreia da Dona Pedra Aqui tem a estreia do Pichuquinha Isso me ajuda muito na hora do roteiro, galera Que, por exemplo Eu quero pesquisar sobre a Pipa Peraí que eu vou mexer no teclado aqui Por exemplo Eu quero pesquisar sobre a Pipa Eu dou o Ctrl L no teclado Digito o nome da Pipa aqui Localizo tudo E aqui, tudo que eu li de historinha da Pipa Aparece, galera Olha que excelente isso aqui, ó Excel é maravilhoso Aí tá vendo todas as historinhas da Pipa E às vezes alguma informação relevante Que eu coloquei sobre a personagem Por exemplo, aqui, ó Pipa tenta arrumar outro namorado Aí eu vou lá Procuro essa historinha Leio ela E vejo se ela é relevante pro canal Pra trazer Ou eu posso trazer no futuro No vídeo de curiosidades Então é assim que eu vou alimentando, galera Aqui eu tô na aba da Mônica, né Aí eu vou na aba do Cebolinha Do gibis do Cebolinha E pesquiso histórias da Pipa Nos gibis do Cebolinha Tá vendo? Aí tem essas histórias da Pipa Nos gibis do Cebolinha Então é muito legal, galera Mas é pra vocês verem O trabalhinho que eu tenho Pra começar A editar Tá bom? Geralmente eu começo o vídeo falando o quê? Do começo do personagem, né Onde que esse personagem estreou? Como que ele estreou? Nas wix, infelizmente Não tem essas informações sempre Aí eu vou nas fontes oficiais da MISP Que são o quê? Os gibis Aí eu pego os meus gibis ali Os gibis que já estão digitalizados Eu deixo num acervo aqui no computador Eu tenho um acervo de gibis digitalizados E, por exemplo Eu tenho a Graphic MISP Que fala a origem da Tina aqui Deixa eu achar a Graphic MISP Pronto Eu tenho a Graphic MISP Tina Respeito digitalizada aqui Eu tenho a original aqui no meu acervo E tenho ela no computador No computador facilita por quê? Porque eu posso pesquisar aqui direto Sem precisar ficar folheando as páginas lá E, claro Eu já salvo a imagem aqui direto E já fica com aquela qualidade boa pro canal Então facilita muito o meu trabalho E aqui, ó Um resumo aqui dos personagens da Tima da Tina Aqui já tem a estreia da Pipa, tá vendo? A estreia do rolo Tem a estreia do irmão da Tina O que eu tô querendo é a Pipa Então aqui já tem a data que ela estreou Tudo bonitinho E aí tá falando aqui, né? Ela estreou 9 de julho de 72 No rodapé da Folha de São Paulo A Folhinha Aí eu tenho um outro acervo no meu computador Que é um acervo de tiras, galera Você vem aqui, ó Tiras Folhinha de São Paulo 1972 Mês de julho que ela estreou Mas aqui eu tenho algumas de julho também, ó Então aqui, ó Aí eu vou, abro o acervo e vejo Realmente, ó Olha a Pipa aqui embaixo, ó Tão vendo ela aqui, ó Tá a Pipa estreando no rodapé da Folha Conforme tá lá na Graph MSP E aí Esse tabloide eu uso pro meu vídeo Ou se no gibi que eu tenho digitalizado Tiver com uma qualidade melhor Eu uso do gibi Por exemplo, ó Aqui tem colorido, ó Então esse aqui que eu vou usar pro vídeo no canal Eu posso usar o preto e branco E o colorido pra dar um destaque, entendeu? Agora o tabloide, por exemplo Eu já não tenho no meu acervo da folhinha Mas ainda bem que tem aqui na Graph MSP Então eu vou pegar essa imagem aqui E usar no vídeo do canal E assim vai, galera Aí, por exemplo Eu quero saber em qual gibi que a Pipa estreou Aí, na internet eu já não acho essa informação Aí eu vou pra quê? Pra minha segunda fonte Que é o Paulo Beck O Paulo Beck tem um blog Eu já falei isso várias vezes aqui no canal Que fala sobre as primeiras edições De cima da Mônica Mostra todas as capas E aqui eu digito pipa aqui Pra saber o que o Paulo Beck falou sobre a Pipa Aí, ó A Pipa estreou aqui, ó No grilo do rolo A historinha hip, cheia de gírias Pipa acaba com todos os fluidos do rolo Tá vendo? E aí eu vou procurando informações Pra saber aonde a Pipa estreou E claro Minha planilha também tá aqui junto Então eu jogo pipa aqui E vejo se eu já li a historinha O gibi que ela estreou Aí eu vou no acervo de novo Eu vejo se o meu gibi já tá digitalizado lá Aí, por exemplo Nesse caso O grilo do rolo Eu tenho ele digitalizado aqui Tá vendo? Olha que excelente Esse negócio facilita demais, galera E aí é o que eu vou usar como fonte pro canal E ali eu vou roteirizando, galera Como vocês podem ver Até o momento dessa edição aqui Desse vídeo que eu tô gravando Cadê? Ó, vamos lá Pipa Ó, eu tô Eu não cheguei nem na metade do roteiro da Pipa Tá vendo? Tô ainda na Eu tô ainda na historinha de estreia dela Quando ela começou Então só nisso aqui, galera Foi mais ou menos aí Trinta minutos Uma hora que eu tô levando E aí a história E pra ajudar A historinha Ela é bem datada Aqui, por exemplo O rolo ele fala de um tal de Ó, Jerry Adriani Ó, ele tá revoltado Porque a Pipa pediu pra ele Um disco do A letra, né Do último disco do Jerry Adriani Quem que é Jerry Adriani? Vocês já ouviram falar? Eu nunca ouvi falar Ainda bem que o Paulo Beck Explica aqui no texto Que nessa época Tava fora de moda Os caras da Jovem Guarda E tudo mais Mas ainda assim Eu tenho que pesquisar No Google, né Jerry Adriani Aí, onde que eu parei? Parei nesse vídeo aqui Então dá pra ver Que o Jerry Adriani É um cara que foi famoso No Brasil no passado E a música dele Ó, bem antigona Hum... Não vou mostrar muito Senão o YouTube Pode dar um strike aqui, né Não sei, apesar da música Ser antiga Mas não vou correr esse risco E a musiquinha é boa, galera Aí nessa Eu acabo conhecendo Uma música nova Que eu não conhecia Eu nunca tinha ouvido falar Brasileira E ainda consigo entender Melhor a historinha Da pipa Vocês estão entendendo A complexidade De um vídeo simples De um personagem? Então é isso, galera É muito legal É muito divertido isso aqui E aí eles falam de John Lennon O John Lennon Eu sou muito fã Gosto demais Então aí já facilita O meu roteiro, né Aí depois que eu tiver Terminado tudo isso aqui Roteirizar tudo bonitinho O que eu tenho que fazer É separar as imagens Geralmente quando eu tô aqui Por exemplo, o GB aberto Eu já vou salvando a historinha No meu computador Mas depois eu tenho que cortar Os quadrinhos que vão aparecer Enquanto eu tô falando Na edição E isso que dá trabalho Então hoje Antigamente Enquanto eu tava editando Eu cortava a imagem na hora E isso tomava muito tempo Hoje o que eu faço? Eu corto as imagens Deixo tudo lá Na minha pastinha Eu tenho uma pasta Que é só De edições de vídeo Então aqui Esse foi o último vídeo Que eu fiz com a minha namorada Que eu fiz um Wills com ela Falando dos personagens De uma da Mônica Aí deixei tudo nessa pastinha aqui Aí eu vou separando agora As imagens da pipa Que eu vou usar no vídeo da pipa E eu deixo tudo nessa pasta Aí eu começo a gravar o vídeo Só que nessa de separar as imagens Galera Às vezes tem coisa Que eu esqueci de falar Às vezes eu acho Uma historinha Que é interessante E merecia entrar no vídeo Ou às vezes eu esqueci Alguma coisa Numa historinha Aí eu tenho que mudar um pouquinho O meu roteiro E por isso eu só gravo no final Antigamente eu gravava antes Agora eu só gravo no final Porque daí eu gravo tudo completinho Tudo bonitinho Beleza Gravei Jogo no editor de vídeo Já tem as imagens separadas Saio jogando as imagens Saio editando E isso toma bastante tempo também A edição né E depois está tudo editado Bonitinho O que tem que fazer? Tem que jogar no YouTube Aí a gente vem aqui no YouTube Aí eu vou aqui galera Enviar vídeos Tá vendo? Aí eu vou lá Envio o vídeo Faço toda aquela timeline bonitinha lá Eu gosto de descrever Sabe na barrinha? Quando vocês veem na barrinha aí A estreia do personagem Não sei o que Não sei o que Isso tudo eu que crio aqui Se quem não estiver entendendo Eu vou mostrar um exemplo aqui Vou abrir esse vídeo Da Ilha Misteriosa Quando você clica aqui Não tem tudo separado Informações gerais Dublagem Conteúdo Isso tudo eu que faço Enquanto eu estou fazendo aqui Os detalhes do vídeo Tá vendo? Eu coloco toda a Eu coloco todo o tempo O que vocês vão achar Em cada segundo vídeo Pra uma pessoa Que quiser ir direto Pro ponto que interessa Pra ela Já pode ir no vídeo Entendeu? E tem também O que? A thumb galera Aí eu vou lá Abro o Photoshop Corto os personagens Corto as coisas bonitinhas Faço a thumb Depois que eu faço a thumb Jogo no YouTube E finalmente O vídeo está pronto Para ser postado galera Vocês entenderam Como demanda Bastante tempo? Mas é muito gostoso Vocês viram né? Agora mesmo estou conhecendo Uma música nova Com certeza vou descobrir Muita coisa No meio dessa edição E é isso que acaba Fazendo que o vídeo Demore mais Por isso galera Que minha estratégia Para esse ano É mostrar um pouco Mais a cara aqui Porque editar o vídeo Mostrando a cara É muito mais fácil Porque eu estou falando Eu só corto as partes Que eu gaguejo Que eu erro Jogo uma musiquinha No fundo E ali eu posto o vídeo Fora que eu tenho Contato mais direto Com vocês né? Vocês acabam Me conhecendo melhor Eu acabo conhecendo Vocês melhor também Dá para a gente Ter um bate-papo Mais rápido É bem mais dinâmico Mas claro que o foco Do canal É trazer uma enciclopédia Da Truma da Mônica Eu quero continuar Com os vídeos Bem editados Sem mostrar a cara Mesmo Eu quero sim Porque a ideia É trazer tudo Sobre a Truma da Mônica Literalmente aqui Para o canal Mas vocês viram Que demanda muito tempo Então por isso Que esse ano Eu estou focando também Trazer vídeos assim Para o canal Não ficar parado Porque infelizmente O YouTube é assim né? Se você demora para postar Seu canal fica abandonado né? E eu gosto também Desse formato Mais direto com vocês Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu queria mostrar um pouco Para vocês Como que é todo esse trabalho Que eu tenho Isso é um pouquinho Do que eu tenho sabe? Claro que vídeo de personagem Demanda mais tempo Mas um vídeo por exemplo De filme Sobre a Truma da Mônica Já é um pouquinho Mais simples de fazer Porque eu vou mostrando Imagens do filme Enquanto eu estou falando Então é mais fácil De editar Mais rápido Mas alguns vídeos especiais Por exemplo São mais complexos Alguns vídeos que vão memes Que vão outros efeitos E tudo mais Acaba demorando E tudo isso Para mostrar para vocês Por que que às vezes Demora para sair um vídeo No canal Porque tudo isso Demanda tempo né galera E é uma coisa que eu faço Quando eu estou com meu tempo livre Mais aos finais de semana Ou dia de semana Quando eu não estou muito cansado E no mais é isso galera Espero que vocês tenham gostado No vídeo Se inscreve no canal Para dar aquela força Depois disso tudo Que vocês viram né galera Dê um like O like que vocês ajuda demais E vamos continuar juntos aí Descobrindo tudo sobre A Turma da Mônica A Turma da Mônica